O governo italiano decretou nesta quinta-feira estado de emergência na cidade de Veneza, no nordeste do país, após as fortes inundações dos últimos dias. E anunciou também a aprovação de um investimento de 20 milhões de euros como primeiros socorros às pessoas afetadas pela água. Na quarta-feira foi registrada a pior inundação em Veneza desde 1966, com 80% da cidade sendo afetada e registro de água de 1,87 metros de altura. O centro de marés da cidade aponta que está mantido alerta de altas para toda esta semana e que nesta sexta-feira a expectativa é de um pico de 1,45 metros.